Olá, senhoras e senhores do Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições do tempo para esse final de semana, né? Já chegou o final de semana, para ver como é que se deve se comportar as chuvas no Brasil. Vamos ver aí pelo mapa acumulado de chuva para o próximo final de semana. Indica boas condições de chuva, chuvas intensas persistindo ainda, na parte ali sudeste de Minas Gerais, sul de Minas, zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, onde os acumulados de chuva passam ali de 100 milímetros, principalmente no Rio de Janeiro. Também devem ainda ocorrer chuvas intensas, pancada de chuvas contemporâneas localizadas no interior de São Paulo, na parte norte de São Paulo, também outras áreas ali, na parte meio centro de Minas Gerais. Chuvas intensas também devem ocorrer ali de maneira significativa no Mato Grosso do Sul, ali na parte meio sul do Mato Grosso do Sul e também na parte norte do Paraná. No resto do Brasil, a gente vê que tem condições de chuvas intensas também, pegando ali grande parte de várias áreas do Pará, do Amazonas, né? Onde deve ter ali chuvas de maneira mais homogênea, também lá no Amapá, onde os volumes de chuvas passam de 100 milímetros, né? Persistência de chuvas também de maneira significativa no Mato Grosso do Sul, principalmente no Maranhão, onde deve que os acumulados também chegaram ali na faixa de 40 a 50 milímetros, em algumas, em várias áreas. A gente vê que tem uma diminuição nas chuvas também para esse final de semana aí, persistindo, aliás, né? É ali na parte sul e centro do Tocantins, meio leste do Tocantins e também ainda no norte, aí no norte de Minas Gerais e no sudoeste da Bahia, ainda quase sem chuva, né? Pode ter algumas chuvas isoladas, pouca coisa no domingo, como também deve ter umas pancadas de chuvas isoladas para o domingo, ali na região de Luiz Eduardo Magalhães e também de Barreiras, né? Persiste boas chuvas também volumosas na parte sul e meio centro do Goiás, como também várias áreas ali da parte do Mato Grosso, né? Principalmente a parte oeste e norte do Mato Grosso, a parte central, tem uma diminuição nas chuvas ali na parte leste do Mato Grosso, né? Que pega ali a região de Querência, mais ou menos região de... na divisa ali com o... na divisa com o Tocantins. Tocantins dá uma diminuição nas chuvas também, né? Como eu falei, na parte sul e no leste, mas também boas condições de chuvas persistem toda a parte norte do Tocantins. O Rio Grande do Sul deve ficar sem chuva nesse final de semana e também por pancadas de chuvas de maneira significativa no leste de Santa Catarina e no interior de Santa Catarina, pancadas de chuvas isoladas. Deve ter algumas pancadas de chuvas isoladas na parte norte do Rio Grande do Sul. Na Bahia, chuvas isoladas na parte litorânea, né? A parte litoral da Bahia e também pancadas de chuvas isoladas ali em grande parte do estado do Ceará, interior de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte também, com pancadas de chuvas isoladas. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha. Esperamos nos encontrar no próximo boletim da segunda-feira que vem.